Sr. Banks, o senhor ficou conhecido como o advogado que venceu o caso de discriminação Winston vs. Jones. Mas os nossos leitores querem conhecer Philip Banks, o homem. Oh, bem, eu não gosto de falar de mim mesmo. Criado nas humildes ruas de Baltimore, Maryland, Philip superou grandes obstáculos para ganhar uma bolsa para a Universidade de Princeton em 1963. E fique sabendo, Hillary, que Princeton foi algo decisivo na vida de Philip Banks. Foi lá que ele se interessou pelo direito e se destacou como um excelente estudante, conseguindo uma vaga na Faculdade de Direito de Harvard. É isso mesmo, Calton. Jake, Melissa, olha, eu já mudei de ideia a respeito da matéria de Philip Banks. Essa é uma história muito chata. É, eu achei que fosse interessante, mas eu me enganei. Não tem nada de interessante. A vida dele é uma chatura. Até o filho dele é chato. Não vou fazer a matéria. Tá bom, tchau. Só um instante, minha filha. Meu tio esperou a sua visita a semana inteira. Se eliminar a matéria, ele vai ficar furioso. E se ele ficar furioso, vai descontar em mim. Escuta aqui, acorda e cai na real. A história é chata. Chata, chata, chata. Chata? Minha filha, tá aí uma coisa que a vida do meu tio não é. Relaxa, porque eu tenho mais histórias pra você. Minha nossa. Que bom, Jeffrey. Comprou o jornal. Comprei, madame. Não esqueça de comprar os 100 exemplares que o Sr. Banks pediu. Antes de fazer tamanho investimento, talvez seja mais sábio ler com atenção o conteúdo deste artigo. Oh, Deus. Jeffrey, como eles descobriram essas histórias? Senhora, creia. Há pessoas de baixíssimo nível na imprensa. Basta ver o que fizeram com a Fergie. Vivian, esse é o jornal de hoje? É. Que bom. Me passe ele aqui. Por que o Sr. não toma primeiro o seu café? Certo, ótimo. Enquanto eu tomo o café, você lê a matéria pra mim, Jeffrey? Sim, senhor. Advogado ganha importante prêmio. Bem, e daí por diante? Por diante o quê? Só detalhes, na verdade. Eu vou reciclar este papel. Me dê isso aqui. O prêmio de personalidade negra do ano dado aos líderes negros que se destacaram em Los Angeles será entregue hoje ao notável advogado Philip Banks. Está muito bem redigido. Conhecido pelos colegas de bairro como Zeca, Banks está acostumado a receber prêmios. Este ex-treinador de porcos galgou os degraus da fama com a ajuda do seu fiel companheiro, o porco Melvin. Quem foi o responsável por isso? Oba! Oba! E aí, tio Zeca? Eu trouxe cem exemplares. Eu não acredito nisso. Como eles foram saber dessa história do porco? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu não ia contar quem foi, mas... Ah... Você. Will, querido. Corra. O que eu fiz? O que fez? Você destruiu a minha imagem. Eu? Não destruí nada, não. É claro que destruiu. Olha só a história. Eu vou entrar num salão de jantar esta noite repleto de pessoas que vão pensar que eu não passo de um caipira treinador de porco de Amacrol. Mas é de lá que você veio, Zeca. Mamãe, eu só estava tendo uma conversinha com o Will. E eu estou tendo uma conversinha com você. Você tem algum motivo para se envergonhar? Sempre colocamos comida na mesa e demos roupas a você. Mamãe, eu não estou envergonhado. Só que existem certos detalhes de minha vida que eu não quero enfatizar. Pois lá na minha terra, eles chamam isso de sentir vergonha. Senhor Imperador.